Música É estranho estar usando Mega Drive contra Mega Drive, mas ok Espera, eu já estou pegando a... Essa já é a batalha para trazer Plutia e Mega Drive para o time? Ah sim Agora que eu me toquei, será que é isso? Bom, não importa Bom, isso aqui não vai ser nenhum desafio, considerando que foi a última luta Ah, eu já esqueci Danice, vou encher a empurrada Não vou trocar a classe agora, né Toma Não preciso nem de esforço para vencer salta, não estou nem brincando Seis mil, velho Puta, que pariu Se eu não me engano, a Mega Drive não é muito forte, então A luta contra ela vai ser mais... Sabe, vai ser mais... Burocracia mesmo, da burocracia da história Pronto Agora a gente vai descer o Xablau nela Dream Blade Special Porque sim, né Só para constar Ela deve ter cerca de 250 mil de HP ou por aí Olha o dano Já está em 209 mil A luta está acabada Falei Falei que era fácil Mano Mega Drive Da um debuff E a Segami finaliza Easy Mode Aliás, vocês viram que a música mudou? Essa é a música padrão de chefe Mas quando você está lutando, toca a música da... Toca a música da Batalha da Cegar de Girls Ah, mas já acabou? Já está satisfeita? Eu estava apenas me aquecendo A gente tem que pensar em outra coisa, né Se você ainda é uma moto Então ainda está safe Apesar que a Mega Drive é incrível Para conseguir lutar contra todas nós Uau, eu não acho que eu vou conseguir vencer isso Eu realmente não me incomodo com Garotas Teimosas Mas você acha que consegue me parar só com isso? Não acho Duvido Mas foi por isso que eu decidi acabar com você Você ainda está tentando bancar a durona É tão fofo Eu te amo Mega Drive Agora vamos continuar Eu não quero mais ter que lidar com você Vou voltar outro dia De preferência quando não tiver apoio Ei, espera! Eu nem sequer estou no grupo dela nem na... Estão uns brincando de pega-pega? Ha, ha, ha Se eu for pega pelo demônio assustador O que ela vai fazer comigo? A Plutia está maluca Ei, I.F. Ei, I.F. O que foi? Você acha que o conflito entre a Mega Drive e a Plutia acabou de piorar? É, eu acho que... Eu acho que é verdadeiro, mas eu não me enxerguei Talvez Quer dizer Não tenho certeza de como isso vai mudar o resultado no fim das contas Seja lá como for, falhamos Ai, Fih, então por que você decidiu se tornar, aliás, ficar do lado da Plutia no último minuto? É difícil de explicar Mas alguma coisa sobre a Mega Drive pareceu estranha Você estava pensando seriamente em convencê-la? Bem, é Se você vai tentar mudar a história, deveria tentar fazer isso de uma forma inteligente Com toda certeza, a forma da I.F. já deve ser no mínimo mais inteligente que a sua, o Aqua 2.0 Mas, obrigada por tentar convencê-la Hã? O que você disse? N-nani-mô-i-te-nai Nada, nada mesmo Eu ouvi isso, você sabe De qualquer jeito, acabamos essa era, certo? É, acho que acabamos aqui Já colocamos muita lenha na fogueira Vamos embora antes que piore É, vamos lá Ok, vamos lá, Lata Velha Anda logo Tá certo Por que ele tá fazendo esse sorrisinho? Sorrisinho não, por que ele tá com essa voz? Por que ele tá com esse tom zoeiro? Você tá ouvindo coisas, vamos voltar Ah, novo processador da Iris Heart Tá, tipo, não julgue algo pela sua aparência Você vai ser derrotado rapidamente quando baixar a guarda Ou não, né? Tá certo Ok, acredito que eu entendo a situação atual agora Sim, entendido Não, Plutia, você não entendeu nada Para de mentir Eu sei que a Mega Drive entendeu Eu sei que a Mega Drive entendeu Bem, é isso que está acontecendo Bem, é isso que está acontecendo Então, enquanto vocês dois estiverem aqui Agradeceremos sua ajuda Sem problemas Apesar de eu ter que dizer Que é estranho lutar ao lado dela Acho que eu nunca estive tão feliz Eu estou com a Mega Drive Ah, é um prazer trabalhar com você Se vocês dois são tão amigas aqui Por que não podem ser assim na sua era? As coisas ficaram essa bagunça Porque vocês duas começaram Ah, é um belo Dumpar Bef nas duas, né? Famosa patada Ah, eu sinto muito A Plutia sabe ser humilde e pedir desculpas Ela é uma boa garota Mas a do outro lado Ah, não Eu me sinto arrependida também Acredite em mim Mas tem algo que eu ainda não sou Tem algo com o qual eu ainda não sou satisfeita E o que é? O motivo pelo qual eu estava tentando lutar tanto com a Plutia Você não parava, não importava o quanto eu tentasse te parar Eu sei que nós não somos daquela era Então seria algo estranho tentar te parar Você tem razão, eu acho Mas o fato que eu não parei Mesmo na... Mas o fato que mesmo assim eu não parei É curioso Mega Drive já está dando várias indicações aí do que a gente pode ver mais pra frente Quais eram as minhas intenções? Eu nunca tive intenções de lutar contra você Mega Drive Eu apenas queria brincar Mas a hora da brincadeira com a Plutia não é o que deveria ser Você acha que está imaginando coisas? Não sei Plutia O que foi? Pode se transformar? Agora? É o que? Isso não pode... Isso não pode acabar bem Que? N... Nani bacanaことo iliidastendo no? Ficou louca! Iiii no? Sério Mega Drive? Sério? Ah Vatasi ga yurusu Sim, vai em frente Yattaa! Isso não pode acabar com o que você vai me pedir Então com licença Masa que a gente vai me pedir Quem pensaria que você iria me pedir pra... Pra mostrar minha verdadeira natureza? Ah Detechata Detechata Essa não, essa não, essa não Ela foi solta da gaiola N... Nantokasite eu, I.F. Faça alguma coisa, I.F. M-m-muri, muri Não tem como Eu não tenho como dar conta dela Ah Ah Eu tive todo o trabalho de sair E você vai apenas me ignorar? Ou você está apenas me provocando? E é claro Não tem como uma desesperada E uma desesperada Não tem como uma desesperada Sabia Não tenho... Não tenho nenhuma sensação urgente de perigo Olhando pra ela Eu nem me sinto irritada Por que você está se satisfazendo? Por favor, me diga o que você quer Quero ouvir essa sua língua afiada Me desculpe pelo trabalho Pode voltar ao normal agora Você realmente não curte isso, não é? Ou não está curtindo isso, não é? Hum Hum O mito usina no né Namaiki naっちゃって Interessante Me leu como um livro Que irritante Bem, foi um palpite educado Eu apenas imaginei que você se sentia da mesma forma que eu Uau, literalmente Olha isso que ela fala Ah, que chato Perdi todo o tesão Uau Ideafactory Menos Ah, que chato O que? É isso? Acabou? A Sadami foi embora tão fácil A Sadami foi embora tão fácil Eu queria brincar também Nep, você brinca comigo mais tarde? O que? Eu? Uma Splut? Querida, eu sou apenas uma moto Contanto que você não mexa Com a lataria Tá tudo certo Legal, obrigada Aife Que loucura Aife Como você pode trair sua amiga tão facilmente? Esquece isso Então, Megadrive O que foi isso que você fez? Não, é Não, e que tudo isso que você fez Pra que tudo isso que você fez? Pra que tudo isso serviu? Você apenas vai dizer pra esquecer Pessoalmente, eu estou convencida Mas é difícil dizer com certeza Talvez quando vocês viajarem Entre as eras Vocês entendam melhor Mas que diabos Você quer que nós investiguemos mais? Exatamente Não quero que vocês façam nada Mas No entanto Provavelmente vai ajudar vocês a alcançarem seu objetivo Hum Eu não gosto da forma como você diz as coisas vezes Mas eu acho que você tem razão De qualquer forma Estarei sob seus cuidados Por um tempo Plutia 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 e as outras também Ehehe 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 Dá pra gente pegar Dá pra tirar uma desculpa Da Mega Drive Eu dou gosto Olha lá Membros Não é Status O que é que não vai mostrar aqui Quanto que ela está de classe? 16 Que é o mais importante Ela pegar logo o level 20 com essa classe Porque quando ela pegar a Skill Buster Ela vem com a Seguinte Skill Padrão Deixa eu mostrar Na status Mega Drive Charge Próximo ataque dá 3 vezes o dano Esse combo sozinho Trucida a maioria dos chefes Ela usa Tired Depois você ativa o Ela usa Tired Seguido de Charge E depois ela usa E aí depois a Segami Usa a transformação da Dreamcast E finaliza com Dreamblade Special Se você tem uma ideia do estrago Que isso vai fazer Dreamblade Special é a técnica mais forte De todo o SEG Hard Girls Sem brincadeira É um negócio overkill Se você realmente acha que eu vou Eu não vou abusar disso A classe de ataque Legal Vamos começar Opa Então a Nobletief também Nobletief Será que é uma referência? Não Porque o jogo saiu antes Mas enfim Vamos acabar virtuoso Depois a gente faz o level up Da Hammerlord Termina ela E depois eu faço O Astral Brave São duas classes de DLC Que vieram com Eu não sei porque Elas vieram pra mim Eu não sei cara Esse jogo é meu bugado Às vezes Não sei É o SEGA Bug Girls Isso aqui Beleza Ah Pra aumentar a dificuldade Das lutas Eu quero muito Inimigos mais fortes Quero pra caralho Tomar mais no meu Orelho Que outra coisa Só ser Eu quero Me tornar uma adulta Bem educada Assim como o Mega Drive Não diga ela Não fale a ela Que eu disse isso Ok Meu nome é Plut É prazer em conhecê-lo Ok Agora é boa noite Sem nexo Eu sou o Mega Drive Eu sou o Mega Drive Prazer em conhecê-lo Eu não faço trabalho físico Mas se precisa de um problema Resolvido Deixa comigo Eita Também vim da Mega Drive Aqui Vamos falar com a Cadê? Tá Chega de briga Opa Me desculpe Tem muitos animais Escondidos nessa armadura Cães Gatos Esquilos Ratos Tem até um Um crocodilo aqui Sonic Referência De Sonic Bom Tem um NPC Aqui pra gente conversar Ah E tem a Plut E a Mega Drive Também Miau Miau Isso é perigoso De muitas formas Ah Legal Item pra classe Extra Da Plut Você vai conseguir Minhas habilidades O que é uma habilidade comum? Isso que eu peguei É o O chicote dela Que ela vai pegar A classe final Que é Total Queen Se eu não me engano Tá Passando de Esquilos comuns Blá 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 Essas quests Eu vou fazer depois Que eu já tiver zerado A lista Que aí eu posso Ficar farmando Se eu não for forçado A batalha contra o Time Eater Não tenho certeza Deixa eu ver se agora abre Não Acho que eu tenho que fazer Alguma coisa Não Já tenho item O que você está fazendo Mega Drive Não é óbvio Tô lendo um livro Precisava juntar informações Sobre algo Juntar informações Mas eu achei que você Não fosse lembrar de mais nada Quando eu voltasse para a sua era Correto E onde você quer chegar? Se você vai esquecer De qualquer forma Por que passar por todo esse trabalho? Se eu tiver oportunidade De satisfazer A minha curiosidade intelectual Mesmo que seja por um momento Vale a pena Você está esquisita Odeio ler Não leria Nem se alguém Me pagasse Em pudim É por você dizer coisas assim Que as pessoas da internet Te chamam de idiota Ah, droga Espera Eu sou uma moto agora Eu não poderia ler Nem se eu quisesse Ah, bem Você vai ter que aprender a falar Na linguagem das motos Bibi Não, esse aí é o Papa Leguas Nep Eu não sei por quanto mais tempo Eu vou te aguentar Ei, eu tenho algo Para perguntar para vocês O que foi? Essa é uma boa também Então, termos históricos Depois a minha área da Saturno E depois a Game Gear, certo? Isso não é óbvio? Essa resposta não me satisfaz O meu próximo é o Game Gear O meu próximo é o Game Gear O meu próximo é o Saturno Não é o Saturno? O Game Gear veio depois de mim A era da Saturno Não deveria ser depois? O que você não está satisfeita? Como você não está satisfeita? É literalmente assim que a história aconteceu O que mais você quer? Por que você não está satisfeita com isso, Mega Drive? Bem, estive comparando dados E suas especificações técnicas Suas configurações E as coisas não fazem sentido linear Acredito que existe uma chance da história ter saído do controle por completo Que? Ah, não Não começa Não é? A história com certeza não faz sentido Ai, não faz ela Não anima ela Não faz ela falar de novo Não Não Nunca mais, Snap Nunca mais Eu quero ouvir isso na minha vida Bem São momentos como esse Que eu gosto de gritar Me ensine, Rist Não Eu não quero isso Nunca mais Você sabe Eu não deveria ser chamado assim Sempre que você tem um problema Não é muito profissional Pois é Tutorial é uma porra De qualquer forma Parece que os dados da Mega Drive E a história que ela está experimentando Tem algumas discrepâncias, certo? Aliás, é Opa, falei errado De qualquer forma Parece que os dados da Mega Drive E a história E a história Estão tendo algumas discrepâncias, certo? De fato Você tem alguma informação? É apenas especulação, mas Droga, Rist De novo com suas especulações De qualquer forma De qualquer forma Numa linha do tempo mais pacífica A história da Mega Drive Teria tomado lugar Consoles caseiros seriam sucedidos por portáteis E consoles de alta performance Viriam em seguida Mas Mas Claramente não é assim Que esse mundo Experimentou as coisas Os conflitos com as deusas Podem ter criado Uma necessidade maior Para consoles de alta performance E depois Quando o público Começou a evitar os jogos Criou a necessidade Para consoles portáteis É Definitivamente Como as coisas Parecem ter acontecido Na história que observamos Isso parece um pouco Isso parece um pouco Absurdo Mas faz sentido Logicamente Obrigada Fico feliz que ajudou Na verdade tem um motivo Eles precisam manter a Nepe Com uma irmã mais velha Então Eles colocaram a era Da Saturno antes Era só isso? O que? O que foi? Se a história estava fora de ordem Você não iria querer Consertá-la imediatamente? Apenas queria satisfazer Minha curiosidade Em termos de como a história Se desdobra As possibilidades São ilimitadas Não tenho problemas Com o que Eu estou vendo Entendo Bem, então Vamos voltar para o curso Bem, vou voltar A minha leitura Gostaria que falasse embaixo Estaremos logo ali Sabe onde nos encontrar Se precisar de algo Ah cara Achei que a Mega Drive Ajudaria a causa Ela parece uma pessoa Bem estranha Para ser honesta Honestamente Se alguém me dissesse Que a história Estava fora de ordem Eu não acho que Eu aceitaria Isso numa boa Não tem nada a ver Com aceitar algo O fato é que Ela está errada Por que você acha isso? Por que você acha isso? Olha a quarta parede Morrendo aí Sendo destroçada De novo Porque se a geração Da Game Gear Viesse primeiro Isso significaria Que a Nampi Gear É a minha irmã mais velha Viram? Completamente inacreditável Certo? Vocês me conhecem Eu tenho a palavra Irmã mais velha Escrito Toda escrita em mim De qualquer forma Tenho certeza Que as duas estão convencidas Vou voltar agora Não Ela fica andando Pela biblioteca Uma moto Andando pela biblioteca Falando com as pessoas Meu Deus Isso é muito bizarro Ela disse algo como Ela disse algo como Ela disse algo Eu não tenho certeza Ela disse alguma coisa Tipo Acho que alguma coisa Tipo Não é de se surpreender Ou sei lá Alguma coisa por aí Porque olha o que a Sekami fala É A teoria da Mega Drive Está certa, não está? Bem Deveríamos Consertar a história Acho que podemos Deixar como está Melhor, né? Em time que está ganhando Não se mexe Já diz o ditado Bom, chega Eu acho que eu gravei Mais do que eu deveria Demorei tempo demais E eu estou achando Que não gravou Eu vou precisar ver Enfim, galera Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo A gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço a todos vocês Melhor para vocês na vida Valeu, falou, se cuidem E até a próxima Fui